Fala Universo Tricolor, notícias da Bolívia Querida aqui no Sampaio News pra vocês. A Bolívia Querida teve seu primeiro jogo com o comando do técnico Léo Condé na cidade de Tuntú, onde o Sampaio Corrêa empatou o jogo pelo placar de 3x3 pelo campeonato maranhense. E já aqui nas dependências do CT José Carlos Maceira, temos novidade, a volta do atacante Pimentinha. E ele também está voltando, Gabriel Poveda, após cumprir suspensão pelo seu terceiro cartão amarelo. A Bolívia Querida vai com força máxima no jogo de sábado diante da equipe do São José. E você, Universo Tricolor, esperando você lá. Vamos embora, Sampaio!